Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Dan Carvalho e como vocês estão, vocês estão bem? Eu espero que sim, porque eu estou muito bem família no vídeo de hoje. No vídeo de hoje é mais um vlogzão do meu domingo, dia 2 de junho. E já começou o tempo aí, já começou o São João aqui na minha cidade, na região aqui do Nordeste também. Então família, eu espero que vocês gostem desse tipo de vlog, porque hoje eu vou mostrar, fazer obra. Agora, vamos dar um passeio, vou no shopping, vou mostrar o São João para vocês. Então fica nesse vídeo que vai ter tudo nesse vídeo e também vou contar muitas novidades que estão para vir nesse mês de junho. A primeira novidade é que a meta, é uma meta, temos uma meta, falta muito pouco para bater uns 3 mil inscritos. E também bater a segunda meta, que é fazer a monetização do canal. Então família, para isso acontecer, acompanhe os vídeos, maratona, porque tem muito vídeo bom. Assiste o vídeo até o final, nos ajude, nos comenta bastante aqui, deixe o que vocês querem de vídeo, o que vocês querem ver. O que eu faço, é de obra, me dê sugestões, porque é muito bom. Então as sugestões são sempre bem-vindas. E outra, daqui a um mês, hoje é dia 2, daqui a um mês, ou seja, dia 2 de julho vai ser o meu aniversário. E aí família, já sabe como é. Então daqui a um mês, todos os vídeos que vão sair vão ser vídeos comemorativos, vídeos bons. Então daqui para melhor. Então família, também estou dizendo aqui para vocês, para vocês terem o tempo de me presentear. Como que vocês podem me presentear? Comentando, desejando parabéns, me desejando sorte. E também palavras positivas, que é muito bom. Porque tem pessoas que querem nos dar de agar para baixo, mas eu sei que tem muitas pessoas boas. Então eu quero essas coisas boas. Eu quero mensagens positivas. Comentem, deixem seu like também, que fortalece o canal, porque isso vai fazer com que meu dia, meu mês, seja muito feliz. Então família, antes de tudo, não esqueça de... As galinhas ali já estão até animadas, porque hoje, domingão, começou assim, o sol ali. O sol para cada um, o dia está bonito. Então, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, comenta, porque o seu comentário é muito importante. Compartilha e ajude o canal a bater 3 mil inscritos ainda neste mês. Então a meta está lançada e vamos acompanhar a mais um vlog deste domingo. Vamos começar aqui o domingo com um café, café com leite. Como vocês sabem, que eu sou menino criado com vã. Então eu gosto de café com leite. Aqui é um pãozinho que a Natália fez com ovo. Olha, com requeijão. A Natália também ali já está preparando dela. Então é isso, famílias. Então vamos tomar aqui o nosso café para começar o nosso domingo muito bem. E para começar bem, a gente tem que começar com um baita café. É, a Natália já começou aqui os trabalhos. Ela está limpando aqui onde os espintos ficam, os espintos menores. Eles fazem uma sujeira. Ela está passando a vassoura e vai jogar uma água. Vai ficar limpinho de volta aí para os espintos. Deixa eu até pegar a mangueira aqui. Vai dizer que eu não faço nada aí. Chama. Vai ficar limpinho. Esses espintos estão melhor que eu. É, vou deixar a Natália aí terminar o serviço dela. Porque a gente ainda tem muita coisa para aprontar ainda nesse vídeo. Porque só está começando. Mas está... Aí ficou bom. Acho que não vai mais nem precisar limpar não. Limpinho, limpinho, limpinho. Show de bola. Eu nunca mostrei para vocês esse pé que tem aqui no quintal da vizinha. É um pé de laranja. De laranja. Quando tiver laranja madura... Olha, tem uma laranja ali em cima. Eu vou mostrar para vocês. Aquelas não estão maduras não. Aí eu pego a escada e subo. É um pé de laranja que fica aqui no quintal da vizinha. Aí tem bastante laranja. Esse aqui é um pé de azeitona. Para quem conhece. Esse aqui é um pé de azeitona. Ele é bem pequeno. Mas ele já bota azeitona. Só que ainda não está no tempo. O pé de azeitona aqui. Ele faz uma sombra. A gente arruma uma rede aqui. Do pé de azeitona. Para este pé de manga. Aqui é um pé de manga. Esse pé de manga também já deu umas mangas já. Porque ele sempre foi poudado. Então eles são bem pequenos. Então a gente acaba arrumando uma rede aqui. De um lado para o outro. Cabe umas duas, três redes aqui. Fácil, fácil. Aqui é a horta da Dona Rosa. Uma horta. Aqui tem... É, não está uma horta, uma horta. Mas tem alguma coisa já. Já tem cebolinha. Não sei se tem cheiro verde plantado. Mas está bacana. Aí ela botou essa rede aqui em volta. Para não... Acho que é para não sentar mosquitos. Essas coisas assim. Para não acabar comprometendo. A galinha também. Que galinha acaba com tudo isso. Agora vamos pegar aqui as espintinhas, a galinha. Ixi, a gente tenta pegar aqui uma galinha. Um pinto aqui. Esses pinto aqui. A gente vai botar lá onde a gente estava limpando. Onde a gente estava limpando. Peguei, foi dois. Aí, ó. Olha, eles são bonitinhos. Bora lá. Se para a casa é de vocês. A casa de vocês já está limpa. Olha. São bonitinhos. Agora eles... Olha aqui, ó. Vamos pegar o resto ali. Para não... Para depois botar a galinha. Porque senão a galinha vai fugir. Esse pinto não foge. Show. Bebei dois. Mas esse pinto aqui, ele está revoltado. Bora ver, pinto. Bora ver. Aqui, ó. Agora sim. Peguei mais dois aqui. Eles estavam revoltados. Estavam revoltados. Não queriam sair. Olha como eles são. Não queriam sair rápido. Tá? Bora para a casa de vocês. Porque a casa de vocês já está limpa. Aqui, ó. São... Seis. E por aqui, o que parece? São três amarelinhos, né? Branco, sei lá. E três pintadinhos. Então, deu certinho. E agora a Natália ali, ó. Vai limpar o pé da galinha. Arrapeça a galinha. Para ela poder mansujar a casa, né? É. Chama. Tá aí. Casalinha para a galinha. Com o pé lavado. Está melhor que esse, galinha. Chama. Agora é só fechar aqui o galinheiro. Agora eu quero ver lá isso aí, ó. E aqui, pessoal. Não é... Não fica quente. Não fica abafado, não. Porque é de um lado ao outro. Tem essas... Essa cerquinha aqui, ó. É bem ventilada. A gente sobe. A gente só fecha quando começa a chover. Ou faz muito sol. Não podia faltar a nossa visita aqui ao nosso pé de coco, não. Sei que vai demorar bastante tempo para ele dar o primeiro coco. Mas fiz meu legado, né? Plantei. Pelo menos meus filhos vão poder desfrutar desse pé. Nosso segundo pé de coco. Grande. Todo dia eu me surpreendo. Cada dia que eu faço uma visita, eles estão maiores. E o nosso pé de ata. Vocês já estão acostumados a ver. Nosso segundo pé de ata. Bem grande, ó. Está galhando bastante. Aqui é um pé de boldo da mãe. E aqui o nosso pé de mamão. Que eu também não vejo a hora. Rapaz, parece que está demorando. Uma eternidade esse pé de mamão. E esse mamão aqui ficar maduro. Mas... Bora aguardar, né? Porque é tudo no tempo de Deus. No último vídeo, pessoal. Vocês puderam acompanhar que eu concluí aqui o... O banheiro. Já até instalei. Já está funcionando. Deixa eu ligar aqui. Pera aí. Liguei. Agora corri, ó. É assim o nosso banheiro, ó. E a água, ela bate. Já cai direto ali. Onde é para cair? No ralo. E eu acredito que agora não esteja mais infiltrando. Eu vou perguntar para o Maxwell. Não sei se as meninas ontem banharam aqui. Porque quando o fluxo de água é grande. Ele acabava indo lá para o quintal do Maxwell. Mas eu acredito que o problema foi resolvido. Então assim ficou. Ficou show. Gostei dessa invenção. Problema resolvido. Hoje já vamos começar. Vou fazer umas mudanças aqui no quintal da vizinha. Ela me pediu para fazer uma calçada. Calçada aqui. Na verdade nem tem calçada. Ela pediu para fazer uma calçada. Então eu vou arrumar. Tem um cimento. Eu vou jogar um em tudo. Vai ficar show. Aqui pessoal, ó. Aqui não tem calçada. Repare que aqui nessa porta aqui, ó. Na entrada. Ela não tem calçada. Então ela fica assim de descida. Dona Rosa, ela tem um problema visual. Então ela não... Ela pode cair. Então eu vou fazer uma escada não. Vou fazer uma calçada. Com dois degraus. Bem, bem, bem pequenos mesmo. Para não dar muita diferença. Para ela poder tanto entrar dentro da casa. Quanto sair para vir aqui para o quintal. Então ali já tem uns entulhos. Que eu vou acabar até utilizando. Aí eu vou atrás das minhas ferramentas. Vou pegar lá o cimento. E vamos começar o trabalho deste domingo. E toda vez que eu olho essas galinhas que elas estão comendo. Rapaz, galinha é um bicho que come. Elas estão comendo o que? Uma salada. E aqui, ó. Rapaz, galinha que passa é bem, hein. Já peguei todo o material que eu vou utilizar. A colher de pedreiro. A inchada. A pá. Um balde. O martelo. Minha trena. Que não pode faltar a trena, né. E também a linha aqui, ó. A minha linha. E o cimento. E o carro de mão aqui, ó. E agora eu vou levar tudo para lá. Para a casa da Natália. E vamos meter marcha no trabalho. Vamos também procurar umas ripas. Muitas taubas. Para poder fazer a demarcação dos dois degraus. Acabei de fazer aqui o primeiro gabarito. Onde eu vou nivelar. Para ficar na altura dessas duas taubas. Também já coloquei o nível. Ficou, aparentemente, está no nível. Então eu vou encher. Vou pegar todo o entulho. Vou completar aqui. E vou jogar a terra, né. Depois que tiver tudo nivelado. Aí eu venho e faço uma outra. Um outro gabarito de um outro degrau. Porque vai ter dois degraus. Quem está aqui é o Culumi. Ei, Culumi. Ei, Culumi. Está fazendo o que? Só olhando, né. O Culumi está sentado aqui na sombra. Ó. Só me olhando trabalhar. Rapaz, Culumi, tu é curioso, né Culumi. Só vê e olhar, não foi? Eu estou fiscalizando. Ei, Culumi. Está só fiscalizando, Culumi, é? Olha a cara dele aí, ó. Dá um oi. 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 Arrau. 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 Música Já fiz aqui o segundo gabarito Olha como ficou aqui Está ganhando forma de degrau Tem esse primeiro degrau Que ele está no nível que vem da porta ali E tem esse segundo degrau aqui Que vem direto para o chão Então ele já está ganhando forma Olha como está ficando Vai ficar show de bola Eu fiz um gabarito aqui meio que improvisado Mas não dá nada não Isso aqui a gente resolve fácil fácil E agora Como eu estava jogando o entulho Só que eu tenho que ter um pouco de noção Para ver até onde eu vou precisar jogar Então agora eu só vou completar Tanto aqui Quanto ali e depois eu faço um cimento Uma massa bem forte mesmo Um concreto vai ficar show de bola Então assim está ficando Por enquanto Então vamos meter marcha Que tem muito serviço pela frente Usei aqui os pregos Vou até tampar Que eu acho que não vou mais utilizar Usei o prego O celular não filmou O que eu estava fazendo Mas agora já é tarde pessoal Então Vou separar aqui Já tinha feito tanta coisa Eu usei a A serra aqui Para poder fazer as cortações Ali da Da ripa Da tauba Procurei tauba E não estava achando Mas agora Já está assim Então o que importa É que o trabalho Está quase concluído Agora eu vou continuar jogando entulho Para poder finalizar É pessoal Não está sendo fácil Como eu pensei Já suei bastante Mas assim mesmo Vivendo e aprendendo Eu fiz um novo gabarito E agora vai dar certo Agora sim pessoal Vai dar certo Porque o primeiro gabarito Eu vi que depois Ia dar problemas Na hora de tirar Então assim está correto Eu fiz aqui Da mesma forma Esse primeiro aqui Eu não mexi Porque já estava certo E o segundo ali Eu já concluí Também Ficou show de bola Agora é só terminar De colocar os entulhos Para não poder pegar Muito cimento Porque nós temos Pouca massa Fazer o concreto E vai estar pronto E daqui uns dois dias Já pode ser utilizado Porque o cimento Na verdade seca rápido Vai ficar top Essa entrada Como ninguém é de ferro Vamos tomar uma água Para poder Refrescar Porque está quente O sol demais Isso é chuva Você já conhece Aqui Eu começo a trabalhar Demora muito Caiu um pé d'água Mas assim mesmo Vamos continuar trabalhando Acabei de jogar uma água E já está tudo No nível Já está tudo compactado Só para jogar o cimento Na verdade o concreto E agora eu vou preparar Vou tirar aqui Essas coisas aqui Dentro do carro de mão E vou ver se dá para fazer Com esse meio saco Aqui de cimento Então eu vou estar fazendo aqui Dois carros desses aqui De areia Para esse meio saco de cimento E um carro de brita Essa aqui está sendo a medição Pessoal Um carro desse cheio Já estou no segundo Já coloquei aqui o primeiro Então vou usar dois carros De mão cheio desse Para aquele meio saco de cimento E um carro desse aqui de brita Nessa mesma quantidade Eu acredito que vai dar para preencher Se faltar vai ser pouca coisa Traço de massa batido Agora é só despejar Lá na forma E fazer Essa calçada Que vai ficar Show Aí o nosso traço de massa Ficou bem forte Porque Como vai pegar show Vai ficar um lugar Vai ficar exposto Então tem que fazer Um traço bem forte A quantidade de massa Que eu fiz Acabou não dando Ainda falta um pouco Então tem que fazer Mais um pouco Para poder preencher Esse espaço aqui E aqui Só falta o arremate Depois eu venho Com a desempenadeira E concluo Mas assim Vocês podem ver Que já ganhou forma Então Eu vou primeiro almoçar agora Depois do almoço Eu faço só um pouco de massa Mais um carro de mão Já dá para fazer Não vai ser preciso Nem abrir Vou botar só a massa mesmo E fazer uma massa Mais forte Para poder ficar Essa camada aqui de cima Agora ficou show Borboleta na flor Coisa linda Olha Hoje está cheio De borboleta Tem mais ali Em cima também Olha ali O tanto de borboleta Então aqui pegando Um solzinho Se alimentando aqui Das flores Olha aquela borboleta Branca Aqui também tem outra Nossa almoço Hoje aqui É um camarão cozido Com ovos Uma delícia Um arroz branco E aquela verdadeira Farinha do maranhense Olha aqui meu prato Chama Camarão Dois ovos cozidos Arroz branco Agora eu vou botar Aquela farinha Olha também aqui Tem uma banana E um suco Aquele suco de maracujá De camarão Tem que ter uma pimentinha Então Deixa eu cuidar comigo aqui Eu estou brocado Uma eternidade depois Trabalho concluído Deixa eu ver aqui Porque o sol está batendo Contra o sol Olha como ficou pessoal Olha como está a nossa Escada Nosso degrau Ficou muito show De bola Ficou Top 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 Então agora aqui Não tem mais o que fazer Já passei Desempenho Terminadeira Tanto aqui Quanto aqui Agora é esperar secar E amanhã Já é possível utilizar As tábuas Não vou conseguir tirar amanhã Porque amanhã Eu vou estar no trabalho Mas quarta-feira Quando eu tiver de folga Eu vou tirar E ficou assim Ficou show de bola Olha aí Sobrou um pouco de massa Vou finalizar Alguns reparos ali Que está faltando E vou A galinha aqui Porque tem que ter As galinhas Porque senão as galinhas Vão ficar vindo Ficou show pessoal Chama Olha aí Aí sobrou Esse pouco de massa Aqui Que eu fiz Esta Eu vou utilizar ele Em qualquer outro lugar Mas Essa etapa aqui Da obra Foi finalizada Então agora Eu vou tomar Aquele banho Para vocês me acompanhar Vou lá no shopping Lá vai ter umas apresentações Vou mostrar O arraial O arraial aqui do shopping E vamos comigo Vem aqui acompanhar Porque o arraial aqui Começou E vai ser muito bom Estou pronto aqui Já me arrumei Hoje eu estou de verde A palha ali também está de verde Então a gente vai curtir O São João E venham comigo Porque está muito bonito Eu vou tentar também Passar lá na pracinha Aquela praça que eu mostrei para vocês No último vídeo Para vocês a noite Como funciona Aqui no shopping E no estacionamento Onde fica o arraial Eu vou mostrar um pouco Do shopping pra vocês Também vou fazer um Tupelo arraial Está uma zoada Muito grande Eu não sei se vocês vão conseguir Me ouvir Mas Eu vou mostrar pra vocês Com calma Assim é a entrada do shopping Nós passamos por esse túnel Aqui ó De vidro Na verdade é só o teto Que é de vidro Porque aqui é aberto E aqui também é aberto Aí vamos andando E lá na frente É a porta Que dá acesso A entrada principal Do shopping Esta é a entrada Principal do shopping Que é o pátio norte Que fica aqui Na estrada de Ribamar Já passamos aqui Pela entrada do shopping O shopping Hoje está bem movimentado Pelo fato de ser um Domingão E também pelo fato De ter o arraial Então Vai estar lotado E aí é muita zoada Muita gente Mas eu vou mostrar aqui Pra vocês O shopping Ele não é muito grande Não Ele Eu acho que é um dos menores Entre São Luiz E São Luiz Eu acho que é o menor shopping É esse Estou procurando uma camisa Pra me andar Nesse São João Mas eu vim aqui ó Duas peças Está no valor de 119 Eu não tenho camisa De São João E eu preciso Eu preciso de uma camisa E de um chapéu E eu estou atrás Pra vocês terem uma noção Olha a quantidade de gente Só pra subir a escada rolante Gente demais Nós também vamos subir Porque lá em cima Fica a praça de alimentação Como estava falando pra vocês Essa parte aqui do cima Onde fica a praça de alimentação Uma praça bem É bem grande Pra ser sério A praça de alimentação Eu se lembro É o que a gente está aqui agora Chegamos E a praça está lotada Essa praça de alimentação Está cheia Muita gente Essas motas aqui ó Que não são de verdade Antigamente pessoal As apresentações do Arraial Elas ficavam aqui Nesse meio aqui Onde está esse vago Ficavam as apresentações E normalmente Vem cantor Vem se apresentar aqui Pra algumas atrações Músicas ao vivo Essa parte ali do outro lado É o cinema Vou dar um zoom É o cinema Do shopping Que fica aqui na minha cidade Que é o Pátio Norte E aqui Fica a parte de baixo Nós conseguimos olhar Que aqui fica Todo esse Clarão E aí A gente vem aqui de cima Olha quem está passando Lá embaixo Aqui estamos Meio que fazendo Um tour mesmo Subimos Porque quando a gente Logo quando a gente Acessa o shopping Andando de alguns metros Aí já tem a A escada rolante Aí a gente passa Atravessando a próxima Limitação Até chegar a segunda Escada rolante É E a escada rolante Não está funcionando Vai ser no Vai ser andando mesmo Todo mundo aqui Está descendo Não sei o que aconteceu Mas é isso Até no shopping Nós temos perrengues É Justamente quando eu estava Falando na escada rolante Ela não Não estava funcionando A primeira estava Mas essa ali não É isso Nesses quiosques Eles tem várias camisas De anime Enfim Chegamos no final Do shopping E aqui A gente vai Ter o acesso Na verdade Vamos descer Para ter o acesso Ao estacionamento Onde está acontecendo Arraial E essa aqui Está funcionando Essa escada rolante Dentro do shopping Tem um supermercado Eu quando venho no cinema Eu compro Alguns lanches aqui E vou assistir meu filme Aqui é aquela famosa Máquina de ursos Que eu nunca consegui Pegar um urso É dois reais Ela te ilude Quando você pensa Que vai pegar Não pega Eu particularmente Nunca consegui Pegar um urso Se vocês aqui Quem está assistindo Esse vídeo Já pegou Comenta aqui Deixa nos comentários Que Dan Já peguei o urso Eu vou dar um coraçãozinho Para você Entrada ali E o Arraial Fica lá em cima Como eu tive que fazer Embaixo Essa aqui é a entrada Do Arraial Eu esperava Algo mais Eu esperava Uma Uma fachada Mas eles estão fazendo Eu acho que não deu tempo De fazer Mas estamos entrando É bom que tem Todo mundo aqui Que está passando Está sendo revistado Então a gente vai ser revistado Eu vou abaixar o celular Para eles não serem filmados É como eu falei para vocês É bom que a gente está sendo revistado E aí a gente se sente mais seguro Porque aí ninguém entra Para fazer bagunça Porque tem muita gente que vem bagunçar A gente está vindo para se divertir Quando a gente já vê essas bandeirinhas aqui Porque realmente Começou o São João Já estamos em um outro local O Arraial estava bem cheio Estava muito barulho Muito zoado Estava tendo um pagode Eu acho que era um pagode Ia ter uma outra banda Depois dessas duas apresentações Que iam ter As brincadeiras Que aí havia um cacoriá Uma dança portuguesa Um boi Ainda não é dessa vez Para mostrar para vocês A gente vai ter bastante tempo Quando tiver danças Brincadeiras mais cedo Brincadeiras boas Aí eu vou trazer aqui para o canal Eu queria ficar lá Mas ia chegar muito tarde Eu moro longe Eu moro longe do shopping Então eu tenho que pegar Acabar pegando dois carrinhos Porque o carrinho que eu pego Ele não vai até o Bate Norte Em finais de semana Eles ficam no meio do caminho Eles ficam ali próximo Uma praça Que eu não cheguei no último dia Eles ficam ali E dali eles voltam Então eu tenho que pegar dois carrinhos E pegar um do shopping Descer lá na praça E dar praça pegar um outro Então o custo acaba sendo alto E eu e Natália aqui A Natália acabou de ter uma ideia Da gente vir aqui no churrasco Um churrasco bom Gostoso Vale a pena Está no valor de 20, 22 reais Eu vou mostrar para vocês o valor Vou fazer minha escolha ainda E eu aprovo Gostei bastante Não está tendo zoada O clima está bom Bem família Bastante gente Assim é um local pessoal E aqui tem bastante gente hoje Está bem movimentada Vou virar aqui Ainda tem mais ali Do outro lado ali Fica uma barraquinha de lanche E é bem Bem harmonioso Aqui o local É bem Bem aconchegante Quando chove Nós podemos ficar ali Debaixo daquelas tendas Só que a gente Não está fazendo A fazenda é calor Então a gente ficou nessa mesa aqui E tem uma árvore aqui Toda iluminada Tem a iluminação Também Está bonito Assim que é o churrasco pessoal O churrasco ali Está troiando O fogo ali Na brasa Eu e Natália A gente acabou de vir Para a fila Porque aqui É na fila Primeiro a gente paga E a fila está grande Para depois comer Olha o tanto de gente ali Eu não sei o horário Que a gente vai sair daqui Mas vamos pagar Tem umas Quatro Cinco pessoas Na nossa frente Interessante Que agora O seu pedido É na senha E aí vai Toda vez que Estiver pronto O seu pedido Vai constar 100 aqui No caso aqui Está na numeração 59 O próximo pedido Já é o 60 Aí é acionado Aí a gente vem E retira Pegamos o cardápio aqui E aqui tem todos os valores Churrasco de fraldinha Aí vem aqui Os acompanhamentos 20 reais O misto de fraldinha 23 E aqui tem todos os valores O churrasco Estava falando para vocês Que é gostoso Esse aqui O churrasco de peão Só que ele é um pouco caro Como eu não estou com Dinheiro assim Eu e a Natália A gente vai pedir O mais barato A Natália vai pedir O misto de alcatra Que é 26 reais E eu vou pedir aqui Esse alcatra Porque eu não gosto De Toscana Não sou muito fã De Toscana Nem de frango Gosto mais de carne Aqui é onde fica Os primes Deu quanto? 50 Aqui tem vários valores Tem a picanha Com cheddar 45 reais É bem considerado E vem assim Feito o pagamento Deu 50 reais Certinho O da Natália Custou 26 reais Que ela pediu Um misto de alcatra Que é com Toscana E eu pedi Só alcatra Que é 24 reais O número Do nosso pedido É 77 Ali no painel Está o número 61 Estou indo aqui Com esse valor De 10 reais Para pedir Uma Coca-Cola Retornável Eu fui lá Na lanchonete Comprar uma retornável Porque aqui Onde a gente tem O churrasco É só latinha Então não compensava Eu compro duas latinhas No valor de 5 reais Era 5 reais 5 reais E ia sair 10 A gente compra Uma retornável aqui Que era um valor De 8 reais E é um litro E é bem gelada Eu gosto bastante Então a gente compra O churrasco E compra a retornável Já deixei separada Então assim chegar o churrasco Eu vou lá E pego minha retornável Cai pra dentro Da comida Nosso pedido Pessoal Acabou de ser chamado O 77 Então o rapaz Já está vindo entregar Está chegando aqui Boa noite Olha aqui Esse aqui é o da Natália É o da Natália O misto Olha como é pessoal O misto Obrigadão fera Aqui as duas colheres Valeu E aqui como é pessoal Esse aqui é o verdadeiro churrasco do Fabrício Eu gosto bastante Foi 24 O meu E da Natália foi 26 reais O dela é misto O dela vem toscana É carne com toscana Aí vem acompanhada aqui no caso A alcatra Que é a carne Aí vem a farofa Vem o vatapá Gosto bastante Amo vatapá Vem aqui um purê de batata Que é uma delícia E vem aqui uma saladinha Um vinagrete Só que essa salada aqui Parece que ela é só Pepino E tem uns tomatinhos de tomate E um arroz Que é o arroz branco Agora eu vou pegar a Coca-Cola Pra gente poder Degustar o nosso jantar Acabei de chegar em casa Eu e a Natália A gente chegou em casa Então a gente Jantou Conversamos bastante E espero que vocês tenham gostado Desse vídeo pessoal Deixa seu like Inscreva-se no canal Ative o sininho Pra não perder nada Comenta aqui seu comentário É muito importante Compartilha Pra ajudar o canal A bater 3 mil inscritos Ainda neste mês A meta é essa Família Abraço Beijinho no coração Até a próxima Fui Tchau E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho